Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna do Extra Clube e hoje eu estou aqui a convite do Tico para poder participar dessa invasão do booktube que está rolando no canal dele e para poder fazer um vídeo assim para o canal dele eu pensei bastante e eu decidi fazer um vídeo de reagindo ao estudo do Tico, ver os livros que ele abandonou, que ele anda lendo, as notas que ele deu, será que vai dar polêmica? Então fiquem aí para poder ver toda essa minha opinião a respeito do Scooby do Tico, será que vai ser uma coisa mais polêmica ou tranquila? Mas pelo menos eu sei que a gente é fã de alguns livros em comum, como por exemplo Crepúsculo, nós dois amamos Crepúsculo, então nisso nem tenho que criticar ele, mas o restante eu estou um pouquinho curiosa para poder ver. Bem gente, eu estou aqui agora no Scooby do Tico e vamos começar a analisar. Aqui no Lidos tem 134 livros, lendo 3, quero ler 32, abandonei 1 e resenha 57. Já vou nesse momento aí porque eu fiquei curiosa. Ah, ele abandonou 50 tons mais escuro. Amigo, eu não te julgo por você ter abandonado esse livro porque eu só li a trilogia por curiosidade, mas eu fiquei muito incomodada em vários momentos na escrita desse livro e a minha impressão foi que às vezes a autora não conseguia explorar muito bem a personagem, os sentimentos personagens, tanto é que o Dora tinha essa parte assim da Anastácia falar e a Deus interior está se sentindo assim, e a Deus interior está se sentindo aquilo. Então eu tinha a sensação da autora não conseguir desenvolver muito bem o sentimento das personagens. Aqui ele está lendo Emma, eu gostei bastante particularmente de Emma, mas eu sei que tem gente que não gosta tanto desse livro, que acha a protagonista chata. Ela é chata? Sim. Inconveniente? Sim. Mas esse livro é maravilhoso, gente. É um monte de gente rica, fofoqueira, que não faz nada da vida. Batalha do Labrinto? Eu amei. E se eu não me engano, esse é o único livro do Percy Jackson que eu não tenho porque eu li emprestado com a minha amiga e eu nunca mais consegui achar esse livro de volta. Está lendo o livro de George Martin, eu já tentei ler, não consegui a série, mas reconheço que muita gente gosta. Dan Brown, esse eu não li Dan Brown. Maladrões de Raios eu amo, Margem Monstros também amo. A Bússola de Ouro eu nunca li, tenho vontade. Cefador eu li também, eu gostei bastante da trilogia. Maltes no Titã, A Nuvem, o Timbre. O meu problema com a trilogia de Cefador foi o Timbre, que eu fui para esse livro, o Timbre, esperando muita coisa, esperando um treco, sei lá, 5 estrelas. Favoritado, e não foi, então me decepcionei um pouco. E aqui, vamos ver os favoritos do Tico. Espera, que era os favoritos. Achei favoritos 45, porque eu sou uma pessoa muito chata para colocar favoritos, então eu quero ver quais são os favoritos dele. O Cefador eu acho que eu coloquei com favoritos, não tenho certeza. Tem A Nuvem também. Sol da meia-noite, eu amei demais esse livro. Como Crepusculete, Steffi Meier serviu demais. Obrigada, mulher. Vamos ver mais. O Cefador também está aqui. Extraordinário, é lindo demais. A Cor Púrpura. Harry Potter também, eu tenho um carinho muito grande. Eu sei que a autora é super problemática, eu falo várias coisas horríveis, que eu sempre fico decepcionado, mas Harry Potter tem um carinho grande na minha vida que eu não posso negar ou fingir que não existe. Eu quero ler, eu acho que eu já li. Estou na dúvida se eu li todas as coisas. Estou na dúvida. O Pequeno Príncipe. Esse é um livro que eu sei que muita gente gosta, elogia, mas eu não consigo ler, eu não consigo gostar. O Lado do Bom da Vida. Eu lembro que eu li esse livro porque estava na época que a Jennifer Lawrence estava pegando basicamente vários filmes, várias adaptações literárias. E se não me engano, ela ganhou um Oscar por esse filme. E eu acho que ela e o Bradley Cooper, os dois têm uma boa química, porque os dois vivem fazendo casais em filmes e eu gosto dos dois juntos. Lidos, vamos nos livros. Li o Tim, a nuvem, é que hoje inteira eu já li. Aqui do Space Jackson também já li. It eu li, mas a minha nota não foi tão alta igual a do Tico. Ele também leu Abadia, que eu li recentemente. Eu gostei do livro, foi interessante, mas não é o meu preferido da Jenny Austin, eu acho que eu dei uns três livros. É engraçadinho, é pequeno e curto de ler, mas não é o meu favorito, não marcou tanto assim. Porém, Bruxa é maravilhoso. Eu amo Jogos Vorazes, não li, Cor de Espinhos Rosas, A Seleção também já li, Crepúsculo X, ou Crepúsculo X de Coração. As Lontades Serem Invisíveis é o livro que eu li na época, mas eu não sei se eu li mais pelo Raipa ou se eu acabei gostando mesmo, eu tenho dúvida. Eu tenho que repensar a minha opinião sobre esse livro. Trono de Vidro, eu também gostei bastante. Amanhecer, gente, eu lembro na época de Amanhecer da pré-venda, que eu coloquei minha mãe doida pra poder comprar esse livro. Eu fiquei tão feliz quando ela chegou aqui com Amanhecer, que eu tava tão ansiosa pra poder ler Amanhecer, que eu reli Eclipse 37 vezes seguidas, enquanto esperava pelo lançamento de Amanhecer. Ou seja, hoje em dia eu não consigo chegar perto de Eclipse, porque eu já sei todas as frases, eu já sei tudo de cor. Lua Nova, o Tico adora Lua Nova, mas pra mim isso é o pior livro. Não tenho paciência, não gosto. Gente, eu tô com muita dúvida se eu já li esse livro. A Cor Púlpura também é maravilhoso. Tinha um cara, toda vez que eu compro meus livros na leitura, ele falava que eu parecia com uma personagem de A Quinta Onda, a especialista. Mas eu nunca li esse livro, nem conheço a personagem. Por favor, Tico, depois me explica desse lance da especialista, porque o vendedor falava assim, Nossa, você me lembra especialista, mas eu não li o livro e nem sei que personagem é essa. Por favor, me explica. Harry Potter também, adoro. Eu nunca tive muita paciência pra dar essa série da Arranha Vermelha. O Pequeno Príncipe, que é um livro... Eu sei que muita gente ama, mas pra mim não rolou, não foi. Ai, A Cúpula das Estrelas, amo. Deixa eu ver o que mais. Eu quero ler esse, escrito em algum lugar. Agora entendo também da Isis Figueiredo. Meu Deus do céu, que baco foi esse livro, é perfeito. Meu Deus, Chapeuzinho Amarelo, lembro quando eu li esse livro pra escola, até hoje eu tenho esse livro guardado aqui. Eu adoro. Chapeuzinho Vermelho, Contra Tudo Green. Eu tenho esse treco de uma pergunta por dia. Eu acho bonitinho, mas é uma coisa assim que eu uso não, que eu tenho preguiça. Ai, gente, pro geral, eu e o Tico, a gente tem vários livros em comum. É um gosto que... Eu já li vários livros que ele leu, são notas similares. Exceto algumas coisas que diferem um pouquinho, mas no geral não tem o que falar não. Vamos ler no Quero Ler. O Ato Institucionado do Ódio, o livro do Tico. Tipo, como assim você não leu o seu livro? O Falar Nisso, eu já li o livro do Tico. Eu adorei, eu amei. Tem uma profundidade muito grande nos poemas. É lindo demais. E o que mais me tocou no fundo, o coração, além do poeminha de Minas, que eu achei sensacional, é como o Tico fala, que as palavras, a escrita é a arma dele, que ele quer tentar tocar o mundo, mudar o mundo de alguma forma. Eu acho isso muito lindo, muito sensível. E por eu gostar de escrever, eu também tenho essa vontade. Outlander, amigo, ler que é perfeito demais. E a série também é perfeita, o casal tem uma puta química. Star Wars, eu já li alguns livros de Star Wars, mas esse eu não li. Deixa eu ver. Narnia, eu tenho vontade de ler Narnia, porque toda vez que o Ben Barnes faz a adaptação de algum filme ou série, eu tenho que ler. Eu li o Retrato de Dorian Gray por ele, li a trilogia Grisha por ele, e agora eu tenho que ler Enarnia por ele, que tudo que o Ben Barnes faz, que é uma adaptação literária, eu tenho que ver e ler, só falta eu ler. Gente, é basicamente isso, eu tava vendo aqui, eu e o Tico, a gente tem um gostinho bastante similar, tem vários livros que ele leu, que eu também li, e eu não tenho nada assim do que criticar ele, eu acho que, no geral, um gosto bem parecido, apenas algumas notas que eu mudaria, mas no geral, eu consegui me identificar muitas coisas, ele também escreve várias resenhas, eu também já fui escrever muitas resenhas, só que hoje eu tenho preguiça. Mas eu gostei bastante dessa experiência de estar analisando o escudo do Tico, de estar podendo fazer parte dessa invasão do YouTube, e Tico, muito obrigada, você sabe como eu te admiro, como é a mês de mais do seu livro, que eu te mandei basicamente um podcast só pra poder elogiar. E saiba o vídeo do meu canal pra poder falar no seu livrinho, que eu fiz um vídeo de leituras no mês de março, e eu falei um pouco mais sobre o seu livro, como é que ele me tocou, e eu queria te agradecer por esse convite, por ser essa pessoa tão especial, não mude esse seu jeitinho maravilhoso, seu jeito criativo, que você tem ideias mirabolantes e sensacionais, que eu adoro e eu te admiro, e muito obrigada por esse convite, que eu amei estar aqui. Muito obrigada, viu?